Pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e o salvará. Deus ficará contente com vocês. E por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Em Sofonias 3, no versículo 17, está escrito. Pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e o salvará. Deus ficará contente com vocês. E por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará. Aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus derramado na cruz, são tomados pela imensa alegria da salvação. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo aguarda com alegria e júbilo a sua volta. Quando esse dia chegar, haverá uma festa jamais vista. Haverá uma festa infinitamente linda. Será o encontro do noivo com a sua noiva. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Será um dia infinitamente glorioso. Será um dia infinitamente magnífico. Será um dia infinitamente maravilhoso. Será um dia infinitamente precioso. O céu será tomado de intenso júbilo. A Deus toda honra. A Deus toda glória. A Deus todo louvor. A Deus toda adoração. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O Deus Todo-Poderoso. Que era, que é e que há de vir. Muito obrigado por apoiar este canal humilde. Te amo em Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti. Levante o seu rosto e te dê a paz. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like e comentar aqui embaixo. Deixar o seu like e comentar aqui embaixo.